Eu meio que desisti de fazer vídeo fora do carro, não deu muito certo Tentei gravar em casa, mas em casa não tem muito espaço, não tem uma parede de uma cor só Pra ficar de fundo, tentei sentar no sofá, não ficou legal Eu até tenho um triber, mas não deu certo Tentei gravar andando na rua também, ou de bike, enfim Tentei várias coisas e o melhor formato que eu achei até agora foi dirigindo Câmera fica estável, imagem fica legal, feedback tá sendo positivo Então acho que eu vou meio que manter esse formato E aí pessoal, tudo jóia? Hoje eu decidi fazer o famoso vídeo com 50 fatos sobre mim Que todo mundo tá fazendo, então resolvi fazer também Então é isso, vamos lá Meu nome completo é gigante Eu geralmente preencho meu nome apenas com Lucas Caton, que é o primeiro e o último Mas meu nome completo realmente é Lucas Carvalho Figueira Moragas Caton Sim, cinco nomes, gigante Eu nasci em 1987 e sim, tô entregando minha idade Tenho 27 anos e mês que vem eu já faço 28 Eu sou faixa azul ponta vermelha de taekwondo Eu treinei quando eu era adolescente Dos meus 14 até os 16 E era uma coisa que eu adorava Mas aí eu comecei a fazer faculdade à noite, não tinha mais tempo E eu prometi pra mim mesmo que ia voltar Depois que eu terminasse a faculdade ia voltar a praticar E eu meio que nunca voltei de verdade Eu treinei alguns meses assim, um pouquinho e tal Mas nunca voltei tão sério quanto era antes Quem sabe um dia eu volto Eu era loiro quando eu nasci e eu tinha um cabelo tigela Sabe? Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem Depois eu cresci e fico com essa merda aí Eu fui criado pelos meus avós e ao mesmo tempo pela minha mãe Eu ficava meio dividido, cada época assim eu ficava na casa de um Eu tenho um sério problema com o horário Tenho tentado manter minha disciplina de não atrasar Eu acho que até tenho melhorado ultimamente Mas antigamente eu era bem ruim assim Tipo, eu falava que ia chegar às três e chegava às sete da noite Eu queria ser cientista quando eu crescesse Porque eu assistia muitos programas infantis da TV Cultura E eles foram as principais influências que me fizeram pensar em ser cientista quando eu crescesse Um deles, acho que o principal deles é o Bikman Chamava o Mundo de Bikman, na verdade Hachimbum, X-Tudo, O Professor E tinha outros agora que eu não vou lembrar o nome Eu sou católico Eu entrei um ano antes na escola Ou seja, enquanto todos os meus amiguinhos tinham sete anos na primeira série Eu tinha seis Isso foi até eu me formar, eu nunca repeti E era engraçado porque quando todo mundo estava fazendo 15 anos Que é uma idade um pouco mais marcante assim Eu estava fazendo 14 Quando eu estava todo mundo fazendo 18 E isso eu já estava na faculdade Todo mundo começou a tirar a habilitação e eu não podia porque eu tinha 17 Aliás, um fato extra é que eu entrei na faculdade com 16 anos Tentava me esconder porque ninguém sabia que eu era o mais novo ali Eu era praticamente uma criança no meio de bando de marmanjão lá na faculdade A minha matéria preferida na escola era a matemática Eu sempre tive facilidade com números assim Eu sempre gostei muito de física e de outras matérias de exatas Mas matemática era a minha paixão assim, gostava muito A minha cor favorita, o preto, mas o azul e o vermelho também Eu não tenho essa frescura de eu tenho uma cor preferida Eu tenho 4 irmãos mais novos Luiz Fernando, que vai fazer 16 anos em breve Luiz Guilherme, que vai fazer 14 anos Quase na mesma época, os dois fazem em julho A Maria Luisa, que tem 7 anos agora E já vai estar quase fazendo 8 E a Maria Elisa, que tem 5 aninhos e no final do ano faz 6 Eu moro atualmente na Austrália, numa cidade chamada Brisbane Que é a terceira maior cidade aqui da Austrália E eu estou aqui há um ano e meio com a minha esposa Oi Falando nisso, aqui se dirige do lado contrário Do lado que a gente está acostumado a dirigir no Brasil Como vocês podem ver, eu estou do lado direito do carro E aqui a gente se mantém no lado esquerdo da pista Ou seja, ao contrário E isso me lembra de mais um fato Que eu já provavelmente desacostumei como dirigir do outro lado da pista Quando eu voltar para o Brasil, eu acho que vou ficar meio perdido Eu sou corintiano Eu sou fanático do futebol, nem pelo time, mas... Timão Eu lia muito o gibi da Turma da Mônica Mas tipo, muito, muito mesmo Eu era, sei lá, fanático Turma da Mônica Minha família toda sempre... Comprava muito para mim, me dava de presente Então eu fui montando uma coleção Eu tinha uma montanha de gibi Maurício de Souza era quase um ídolo, assim, para mim, saca? Minha comida preferida é hambúrguer E a que eu menos gosto são frutos do mar Até porque eu não posso, porque sou alérgico Mas eu acho mancada fazer com um cara gordo Que nem eu escolher, tipo, uma comida favorita só Pô, eu gosto de pizza, eu gosto de lasanha Eu gosto de quinoque, eu gosto de estrogonofe Eu gosto de tudo Eu sou formado em Sistemas de Informação Pela Universidade de Taubaté E, curiosamente, eu sou um dos únicos da Turma Que trabalha na área Infelizmente O primeiro filme que eu assisti a um cinema Foi Aladdin, da Disney, em 1992 Eu tinha entre 4 e 5 anos E eu só lembro de uns flashes Não lembro de quase nada Eu sempre tenho uma lista das coisas que eu tenho que fazer Tanto no dia, quanto nos próximos dias E eu fico maluco se eu não tiver alguma coisa planejada Assim, sabe? Chega o final de semana Nossa, eu não tenho nada pra fazer Meio que é impossível acontecer isso Eu sempre tô planejando algo bem antes Assim, pra não deixar Não ter nada pra fazer acontecer Eu não preciso dormir muito Tem dica que eu durmo 6 horas e já é suficiente pra mim Eu tenho outros canais no YouTube Nenhum deles é famoso Eles têm, assim, propósitos bem específicos Um é sobre como que a experiência de morar fora E trabalhar fora E estudar Enfim, fora do Brasil Tem um outro que eu uso mais pra fazer screencasts Que é nada mais é do que a captura da tela do computador Ensinando como programar Mas ultimamente eu não tenho dado muita atenção pra eles Eu gosto muito de música Particularmente heavy metal Mas quando eu tô trabalhando Quando eu tô programando Eu prefiro uma música mais tranquila Tipo música clássica Ou uma música mais relaxante Tipo Enya Ou Kennedy Eu também gosto muito de música antiga Tipo anos 60, 70 e 80 Inclusive o nome desse canal Era pra ser Ain't No Mountain High Enough Que é o nome de uma música que tá tocando agora Só que o nome é muito grande E ia ficar difícil pra contar pras pessoas E, sei lá, ia ficar difícil em geral E aí eu resolvi mudar pra Razalene E ficou Eu sou casado Com a Aline Há dois anos e meio Mas a gente tá junto há cinco anos já Inclusive ela tá comigo aqui gravando esse vídeo hoje Oi Eu tenho mania de estalar os dedos Tipo assim E os dedos do pé E a cabeça E a coluna E eu sei Eu sei Eu tenho que parar de fazer isso Mas eu não consigo Sério Eu já tentei Muito Não dá Eu comecei a trabalhar com 16 anos Na universidade onde eu estudava Como estagiário E eu fiquei trabalhando lá por três anos Eu já fui funcionário público Eu já fui estagiário Eu já trabalhei informalmente Trabalhando como informal Já trabalhei fazendo só freelas Pra quem não sabe Freelas é freelancers Já fui CLT Já fui PJ Já fui cooperado Se você não sabe o que é cooperado Eu não sabia Cooperado é uma empresa Que intermedia A empresa pra qual você vai trabalhar E você Eu não sei O quão legal é isso Mas Era uma empresa razoavelmente grande E Aparentemente Era tudo certinho A parte legal Da empresa Eu já trabalhei em uma consultoria E fiquei alocado em outra empresa Então como vocês podem ver Eu já meio que tentei de tudo Assim Na vida profissional Inclusive Eu já fiquei desempregado Eu já morei três meses Em Minas Gerais No interior de Minas Gerais Uma cidade chamada Itajubá Fazendo cursinho intensivo Pré-vestibular Pra tentar passar Numa faculdade federal lá De engenharia Mas não deu certo Eu não passei O meu primeiro carro Que na verdade não era bem meu Foi uma Brasília Amarela Escuta a música Escuta a música 1976 Então ao contrário do que vocês imaginam Eu amava sim aquele carro Por mais que fosse um carro velho Quando você tem 18 anos Tudo que você quer É poder ter um carro E eu comentei que ele não era meu Na verdade Porque ele era do meu padraço E eu fiz um acordo com ele Ele ia deixar o carro comigo Ia ser totalmente Responsabilidade minha E qualquer coisa que quebrasse Eu ia ter que pagar Foi uma época que eu fiquei pobre Porque aquele carro Quebrava todo dia Impressionante Mas nossa Eu ia me divertir Pra c*** Era show de bola Eu gostava muito de Pokémon Eu comecei a jogar os jogos de Game Boy Na realidade Eu jogava via emulador No computador E aí depois eu comprei um Game Boy Joguei acho que todas as versões E nossa Eu gostava muito Eu assistia o anime Tinha álbum de figurinha Eu assistia filme no cinema Eu tinha bichinho de pelúcia Jogava jogo de tabuleiro Eu tinha os animes mesmo Em formato de gibi Nossa tinha muita coisa Tinha bonequinho Nossa era tipo Viciado em Pokémon E embora eu não jogue mais Nem assista o anime mais Nem tenha nada assim Eu ainda tenho Muito carinho Pelo universo Pokémon Porque foi minha infância Praticamente Eu não sei cozinhar direito Eu até Me arrisco um pouquinho Mas não muito Porque até meu ovo frito Dá errado de vez em quando O meu pai cozinha muito bem Eu queria ter Puxado mais ele nesse ponto Talvez um dia eu ainda aprenda Vamos ver Eu não tenho uma tatuagem Eu gostaria de fazer uma Mas eu não sei se tem alguma coisa Que eu gosto tanto assim Que eu queira tatuar A primeira vez que eu beijei uma garota Foi com 14 anos Eu tenho um dedo do pé Que é torto E são os dois pés ainda Eu não vou postar uma foto disso Na época que eu morava em São Paulo Eu morava a 40km de distância do meu trabalho E eu ia dirigindo Então eu dirigia em média duas horas Pra ir E mais ou menos uma hora e meia Pra voltar Porque o trânsito era um pouco menor Eu fiz isso por dois anos Acredite ou não Eu sei Eu era meio maluco Eu comia leite condensado Com açúcar Quando eu era criança Eu nunca quebrei perna Braço O dedo Nada Eu nunca quebrei nada Nada Sou imortal Mas eu tenho uma cicatriz Dá pra ver? Essa cicatriz eu ganhei Quando um amigo meu Tava fechando uma porta E eu tava tentando segurar Pra ele não fechar Sabe? Brincadeira de criança E aí A porta tinha uns quadradinhos de vidro E acabou que a minha mão atravessou um desses quadradinhos e um vidro entrou aqui Valeu, violões Eu já fingi estar doente pra matar a aula Acho que todo mundo já fez isso, né? Eu já me f***i no esquema de marketing multinível Aquela famosa pirâmide de internet, sabe? Já me f***i bonito nessa Eu só vou ter vergonha de contar Mas eu sei várias letras de música do Netinho E do Claudinho e Buchecha De tanto escutar quando eu era criança Eu fiz aulas de teclado quando eu era criança E hoje eu tenho um piano elétrico Mas eu ainda não toco porcaria nenhuma Esses dias eu assisti um outro vídeo Sobre 50 fatos sobre mim De um cara que contava que ele já tinha sido emo Só que o cara é mais novo que eu Eu achei tipo um absurdo Eu falei, nossa, que migo, que vergonha E o cara ainda tá contando e tal Mas eu acho que toda geração tem uma coisa meio mico assim pra contar, né? E a minha eu vou revelar agora Eu assistia Chiquititas quando eu era criança Vai, eu era bem criança, vai Relevem E eu tinha um grupo de dança da Chiquititas E a gente se apresentava em festa da cidade Sabe, festa de aniversário de cidade Evento, sei lá, da igreja Festinha local, assim A gente se apresentava em várias cidades perto da minha E depois disso eu ainda tive um outro grupo Que foi um grupo de dança dos Black Street Boys E sim, a gente dançava várias músicas do primeiro, segundo álbum Acho que o terceiro a gente não chegou a dançar E pois é, esse é o momento mico da minha vida Eu sou muito orgulhoso E às vezes não deveria Pois é, ninguém é perfeito Eu já deixei meu cabelo crescer Quer dizer, eu já tentei deixar meu cabelo crescer Na época que eu era adolescente Eu gostava muito de Heavy Metal Ainda gosto, ainda escuto muito E eu tentei deixar meu cabelo mais ou menos assim Só que não deu certo E ficou mais ou menos assim Essa porcaria aí Eu já escrevi muitas cartas Pois é, sou um cara velho E na minha época eu não tinha internet Quando eu era criança No começo da minha adolescência Então eu acabava escrevendo cartas Para os amigos e familiares que moravam longe e tal Meu filme favorito é The Matrix Matrix E a minha série favorita de TV É Breaking Bad Embora Lost chegue muito perto disso Mas Breaking Bad ainda está em primeiro Por último, para finalizar Counter Strike Foi o jogo que eu mais joguei na vida E provavelmente o que eu mais me diverti também E a galera de hoje Criançada mais jovem Nunca vai saber o que é uma Lampard Porque Hoje em dia com a internet boa Você joga com várias pessoas online Não quer dizer que é mais ou menos divertido Mas fazer corujão Juntar os computadores Sabe, ficar levando o computador E não era laptop não Era computador de torre De gabinete mesmo Pesado Cheio de teclado e mouse e tudo E monitor, CRT Sabe, carregar tudo para a casa dos amigos Às vezes não tinha carro Tinha que levar a pé Era um puta trampo Mas era muito divertido Valia muito a pena Chegava lá, pedia pizza Ficava comendo pizza Ficava falando besteira E jogando E putz, era muito da hora Juntava tipo 10 negros na casa de um só Meu Puta que pariu Que saudade Então é isso galera Valeu por ter assistido mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Sobre esses 50 fatos sobre mim Dá um joinha aqui embaixo Que me ajuda pra caramba Comenta aqui embaixo Quero saber o que vocês acharam legal O que vocês não acharam Se inscreve no canal Para receber futuras atualizações E é isso Valeu Tchau 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 Tchau